Eu te conheço da onde mesmo? Provavelmente daqui mesmo. Eu sou noivo da Maria de Fátima dos Prazeres. Ah, claro. O famoso noivo de carambolas. Famoso eu? E como? Faça o favor. Se não se importa, eu vou esperar mais um pouquinho. Os pais da Maria de Fátima estão a caminho. Vou pedir a mão da minha santinha hoje, no palco. Vai ser uma surpresa. Vai, vai. Vai ser mesmo. É um grande prazer que eu vou me apresentar aqui é minha espilha e minha espilha é Zed. Aliás, minha pilha é Zed. Mas vamos lá, vamos botar pra quebrar, né? Solta o som, DJ. Viver um sonho é uma paixão Sem ligar para a razão E só deixar acontecer Sente muito prazer Apenas se entregar Sem ter medo de amar Ouça a voz do coração Que diz carinho, amor, paixão E quem na vida já amou Sem medo, sem terror É claro que vai compensar que o bom Da vida é amar Por isso eu amo Sem medo Meu sentimento Já não é nem o segredo Então se você quer amar Não faça por evitar Pois a pessoa que te ama Tem um mundo pra evitar Eu amo Sem medo Meu sentimento Já não é nem o segredo Por isso eu amo Essa menina sabe causar, hein? Já não é nem o segredo E se a tristeza te abraçou Pra solidão se entregou E se é coragem de lutar Por algum modo eu chegar A roqueirinha até que não fez feio, não Mas a fatinha É um fenômeno da natureza Parece que tem um multiprocessador na cintura Tritura tudo, fatinha! Maria de Fátima O que que significa isso? Papai Maria de Fátima Dessa já nesse pau Minha filha Minha filha Meu Deus do céu O que que deu em você? Minha filha Que palhaçada é essa? Dá pra explicar? Eu só queria me divertir Se divertir? Você parecia uma pavadia A tofo? Não fala assim com ela Mas era o que ela parecia Eu ia te pedir em casamento, Santinha Por que que você fez isso comigo? Que louco, né? Você não pensou em seus pais? Eu tenho vergonha de ser seu pai Você não fala assim Por favor, vamos manter a calma Vamos resolver isso na minha sala Marcela Isabela, por favor Vem cá Fique com a Maria de Fátima Minha filha Veste isso Vamos Vamos até a minha sala Por aqui Fala Tô com pena da Fatinha Tadinha De uma hora a casa cai, né? Eu não posso nem falar nada Eu não conheci ela direito Sim, mas eu conheço, né? Como quando a palhia Tava demorando, hein? Deixa eu falar que eu tô com pena dos pais dela Mas eu acho que eles pegaram pesado demais Não, com certeza Nunca vi isso, cara E humilharam ela na frente de todo mundo TV Orelha, edição especial A queda da Fatinha